Fala, fala galera! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu já tô aqui na pista pra mais um dia de treino. Estamos aqui com o piloto gringo, Igor Stante. E aí? E a sua motoga aqui, ó. A braba, viu? CRF 150R. Hoje a gente vai testar esse maquinário aqui na pista. E eu vou andar, hein? Então vem. Vamos embora, vamos embora. Dá uma voltinha nessa bichona aqui hoje, hein? Dá pra sair o review dela hoje também, né? Ah, esse aqui é o famoso lobo na pele de cordeiro. Lobo na pele... Xiii, maria! Liga a bichona aí, liga aí pra gente escutar o ronco dela. Será que é difícil de pegar? Vamos embora. Fica aqui comigo até o final desse vídeo, galera. Pra vocês verem me acompanhando aqui, eu dando a volta do meu amigo aqui, ó. Igor, Igor. Na sua CRF 150. É o importada, viu? É importada, né? Importada. Importada, vamos lá, vamos embora. A minha tá ali. Mal foco desse vídeo aqui hoje. Deixa eu botar aqui aqui. Vai, vai, manda a barroca aí, vai! E aí, meu querido? Vamos embora agora dar uma testada nesse maquinário aqui, ó. Pronto pra testar a bichona? Vamos embora, né? Vamos ver se você pelo menos ligar. O plástico dela aqui tá torto aqui, ó. Tá aí, carreira demais. Aí o vento entorta. Rapaz, a bicha é até altinha, viu? É, mano. A expressão é boa, é gostosa. Tá, meu amigo, você tá falando importada, parceiro. Tem que deixar ela mais rígida, tá meio... É gringa. Vamos ver, peraí, vamos. Peraí, ó, já errou. Tem que ter o maceto aí. Qual o maceto? Aperta o freio. Levanta a pedaleira. Levanta a pedaleira. Levanta todinha. Sim, agora. Tira o pé. Tira o pé. Agora pedala. Ah, rapaz! Tá. E você vai ver melhor ainda, ligue ela. Tá, tá, tá. Tá, tá. Aí. A compressão é boa, mano. Serera. Acostumado no botãozinho, né, parceiro? Serera. Peraí, 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 peraí. Ah, você é burro, cara. Olha, olha, olha a mágica, olha a mágica. Eu vi, eu vi. 1.100? 1.100? Oh, viado. Tem esgala de manhão, filho. Olha, ela é, vai acelerando. Ei, vai botar não, filho? Demora pra voltar? Ela volta lento. É, é aí no acelerador mesmo. Oh, caramba! Olha! Vamos, filho. Ah, vai. Não, é, dá a câmera aí. Ah, 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 ah... Oh, f***! willa, né? Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.